Bom, galera, hoje a gente vai jogar um jogo um pouco curioso, mano, que é tipo assim, ó, Five Nights at Freddy's 2 Custom Night, mano, será que é igualzinho ao FNAF? Bom, vamos dar uma olhada aqui, velho, já vamos lá, velho, vamos que vamos pra ver como é que vai ser isso, velho, será que é igual ao FNAF, velho? Eu não sei, velho, vamos ver aqui, beleza, ó, mano, ó, igual ao FNAF parece, velho, só que é Custom Night, né, ó, hum, será que é igual ao FNAF mesmo, velho, ó, tem o FNAF 1 Play no Jump Scaries, Mas a gente vai manter o Jump Scaries, ah, não, tem que comprar, mano, ó, 75 Robuxos, não o Jump Scaries, hein, tá, galera, tá igualzinho, help Basque Gameplays, aqui a câmera, máscara, flashlight, pererê pão duro, bom, como a gente tá começando agora, eu não vou colocar no Extreme, eu vou colocar todo mundo no set, velho, todo mundo no set, Ahn, tá, calma aí, vamos lá, set, vou colocar set, 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 ahn, set também, ahn, vamos colocar o Golden Freddy nos cinco, bora lá, não, vou colocar no dois, aí, dois, o Golden Freddy no dois, no set aqui o Freddy, no set aqui o Bonnie, no set aqui a Chica, no set aqui o Foxy, e o Balloon Boy no set, tá todo mundo no set, galera, Vamos fazer a set, 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 galera, carregou aqui, caraca, mano, que sensibilidade é essa, calma aí, funciona, 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 opa, calma aí, vamos ver a caixinha do Puppet, opa, já tá caindo, o que é isso? Caraca, velho, que rápido, tá aí, opa, se esconde, se esconde, se esconde, opa, opa, o Frederico, ó, Frederico Mancoed, ó, tá, vamos ver aqui, galera, calma, vamos ter muita calma nessa hora, galera, uma da manhã já, que isso, mó insano, passa muito rápido a noite aqui, calma aí, velho, a sensibilidade, a caixinha de música, tudo muito rápido, tá, calma lá, Ai, ai, calma aí, mano, o Frederico Chica, o Frederico Chica, calma aí, galera, vamos com muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, ai, ai, que isso, a mangle já tá ali, velho, caramba, muito rápido, calma, 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 ai, calma, se esconde, se esconde, velho, na moral, tô dando uma sungada aqui, mas relaxa, relaxa, meu Deus do céu, calma aí, galera, calma aí, vamos lá, com calma, olha, tubulação, cuidado aqui, vamos lá, time, vamos lá, vamos lá, vamos lá, com muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, A gente vem fazer isso aqui, ó, calma, deixa eu tentar ver se eu consigo, ah, não, minha sensibilidade é na mínima, velho, meu pai amado, calma aí, vamos dar uma segurada, uma segurada, calma aí, uma da manhã ainda, velho, uma da manhã ainda, velho, que demora é essa? Foi meia noite pra uma da manhã tão rápido e agora tá essa demora? Ai, 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 calma aí, o Balloon Boy tá aqui do lado, ó, ei, meu Deus do céu, 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 saiu, 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 gira, 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 Vai, 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 ai, 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 se esconde, se esconde, calma aí, vamos dar aquela segurada, baixa o jogo, velho, que isso? Calma, calma aí que tá insano, velho, tá insano, é difícil você falar e fazer as coisas ao mesmo tempo, principalmente quando você não tá acostumado, velho, com a virada de câmera, o Toy Fred aqui, ó, tá aqui, quando você não tá acostumado com essa virada de câmera, cara, que é agressiva demais, velho, ó, muito agressiva, Opa, opa, o Foxezinho tá ali, opa, a gente perdeu muito tempo, gira, 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 o Entry Bonnie, ele vai provavelmente entrar na tubulação, porque é assim que é a rotina dele, o Balloon Boy já tá do meu lado aqui, vamos ver aqui, dá aquela piscada de luz, tomar muito cuidado com os Toys, porque os Toys, ele não aparece na minha frente, né, só o Toy Frederico, mas o Toy Chica e o Toy Bonnie, a gente tem que tomar muito cuidado, calma aí que só tem o, nossa, velho, ainda é duas da manhã, Ai, ai, que isso, o Mango, o Mango tá aqui, ai, calma aí, calma aí, velho, calma aí, segura a onda, segura a onda, segura a onda, segura a onda, velho, que demora, hein, pra passar a noite, demora, 3 da manhã, ah, então é só reclamar que a gente consegue, calma aí, cara, a gente tem que acalmar o jogo, tá ligado, 3 da manhã, 3 da manhã ainda, segura aquela, dá aquela segurada, tá ligado, bom, é, tá difícil jogar e assuar o nariz ao mesmo tempo, mas a gente tá tentando, ei, 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 que isso, se esconde, Gira, 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 opa, vamos tentar, vamos tentar, velho, não dá, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, ah, nossa, e esse meio aí, velho, esse meio tá pesado, e a minha lanterna tá por um fio do azeite, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vaza, vaza daí, vaza daí, meu pai amado, vaza, 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 v mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, quer dizer, que? Pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos, time, segura a onda, nossa, time, que isso, velho, que isso, que isso, calma, calma, tem alguém na tubulação, na ventelação, tô derrubando as coisas aqui, meu pai amado, que isso, calma aí, segura a onda, segura a onda, segura a onda, opa, não consigo acender a luz, agora consigo, valeu, 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 ui, calma, segura, segura, calma aí, calma aí, calma aí, segura a onda, segura a onda, calma aí, tem gente aqui, velho, opa, toitica, hum, ela vai entrar nessa tubulação aí, que eu tô ligado, ui, que isso, nossa, morri, morri, nossa, velho, só conseguem me atacar, é, eu vou levantar a câmera, é assim, velho, só pode me atacar quando você tá, ai, os aparelhos saiu, quero que não, calma, calma, opa, não saiu, não não saiu, não, confia, nossa, por um fio, velho, ai, 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 eu não consigo acender a câmera, calma, 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 que a gente tem que girar o Zé Palhaço, valoriza, 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 nossa, a Mengo tá aqui, tô ouvindo, tô ouvindo, nossa, galera, ai, Toy Freddy, Toy Frederico, mano, a tica vai muito aparecer aqui, eu tenho quase certeza, mano, se o, mano, se 7 barra 7 está assim, imagina se fosse, se tivesse colocado 20, 20, 20, velho, o Golden Fred aparecendo aqui, calma aí, velho, nossa, velho, a Hitbox, o problema é que é o seguinte, velho, às vezes você clica na iluminação, ai, calma aí, velho, calma aí, deixa eu explicar aqui, às vezes você clica pra iluminação, mano, e não aparece a iluminação, tá ligado, e não aparece, nossa, 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 agora eu tô todo zoado, tô todo zoado, nossa, 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 ai, ai, calma, agora a gente tem que valorizar, é o que a gente tem que fazer, mano, tentar valorizar aqui, 5 da manhã, não tem muito que a gente possa fazer, mas, é tentar fazer o que a gente já tá fazendo, velho, é tentar administrar aqui, opa, calma, nossa, podia virar 6, né, podia virar 6 logo agora, né, velho, o Toy Frederico tá ali, oi, Toy Frederico, tudo bom, mano, é muita ganha, é aitica, não, velho, sai, sai, eu não quero falar com você, vira 6, vira, dá 6 da manhã, dá 6 da manhã, 6 da manhã, 6, 6, 6, 6, vira 6, vira 6, nossa, 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 calma, calma, nossa, velho, pior que eu tenho que, eu tô tendo que valorizar isso daqui, nossa, virou 6, 6, 6, 6, 6 da manhã, valeu, valeu muito, velho, que que é isso, na moral, nossa, é muito tenso, velho, muito, muito tenso, principalmente, é, que é isso, que é isso, que é isso, meu mini jumpscare, meu Deus do céu, custou, né, a gente conseguimos, cara, conseguimos, é isso aí, é isso aí, velho, a gente conseguiu tranquilamente, esse game aqui, velho, dá um clique pra prosseguir, conseguimos passar a noite, calma aí, ah, o mouse vira do Roblox normal, se a gente apertar M, velho, na moral, bom, galera, é, mano, é muito tenso, tá ligado, muito, muito tenso, tem o Final F1 também, a gente pode tentar, deixa eu clicar em send aqui, tá, ah, please, ah, isso aqui é pra enviar uma, uma, como é que é, mano, um feedback, mas é isso, mano, o jogo é da hora, problema que a seatbox às vezes não funciona e a câmera vira muito grossestamente pro lado, velho, vira muito rápido pra direita e pra esquerda, mas é um bom jogo, mano, principalmente porque você pode customizar, dá pra não tentar fazer a 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, mas isso daí é pra outro vídeo, beleza? Então, muito obrigado por quem assistiu, até o final, valeu, até mais e tchau, e tchau, falou, fui! Tchau!